Fala turminha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infint aqui. Turma, hoje a gente vai comentar sobre algumas coisas que nós aprendemos nos testes de amplificadores 4 canais. Antes de eu continuar, quero pedir para você já deixar seu like, comenta o que você acha de tudo isso que a gente vem mostrando. É muito importante a sua participação, até para os fabricantes também se interarem da opinião de vocês, usuários, que os fabricantes estão sempre de olho aqui nos comentários, sempre de olho, os conteúdos aqui do canal da Infint. Então, muito bacana que você participe para ajudar a gente a melhorar esse mercado. Bom, vamos lá. Nessa leva de teste de amplificadores 4 canais, começamos desde ali dos amplificadores mais fraquinhos, até nos amplificadores de 4000 watts 4 canais. Tivemos ali várias surpresas, que depois a gente vai comentar na parte 2 do vídeo, mas a primeira coisa que ficou clara, não é para você se apegar a nenhuma marca. Ah, Bruno, tal marca é raiz, tal marca não é, tal linha é raiz, tal linha não é. Primeira coisa, apegue-se ao modelo testado. Por exemplo, você testou o amplificador da linha, vamos pôr o nome fictício aqui, a linha PX, aí a linha PX, o de 400 da linha PX da marca não sei o que lá, deu os 400. Ninguém garante que a mesma linha, ou seja, que a linha PX dessa mesma marca de 800 watts vai dar os 800, só porque o de 400 deu. Essa associação foi muito comum feita lá em 2017. Opa, essa marca tem só amplificador raiz. Opa, todo modelo de tal marca é tudo raiz. Ah, todos esses... Não, cara, isso não existe. Isso vocês perceberam, você principalmente que é membro do canal, tem acesso lá na área VIP, você percebeu que está muito bagunçado isso, a gente tem que lutar muito, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Portanto, você que se preocupa aí em receber um produto dentro das especificações, avalia a possibilidade de você se tornar membro, que é se tornando membro que você financia esse trabalho e acelera esse processo nosso de estar ali mostrando, cutucando as marcas ali para que elas se esforcem para melhorar e entregar um produto de mais qualidade para você. Tá bom? Segunda coisa que a gente percebeu. Cara, o mercado tem que ser testado constantemente. Tem que ser teste no mínimo uma vez por ano. De preferência, seria bom se desse para a gente testar duas vezes no ano. Uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Todos os amplificadores. Porque tem amplificador aqui, segundo relatos, que eu nem cheguei a testar, mas que tem testes aí na internet, ou não, tá aqui ó, tá dando a potência, aqui na bancada minha não deu. Não vou citar qual. Só os membros sabem. Mas por que você acha que isso acontece, Alif? Hum, chupetinha. Isso é o seguinte. Pode ser... Eu não vou acusar ninguém de forma aleviada, até porque eu não estou citando ninguém aqui. Mas pode ser que tenha ocorrido uma falha lá e tenha soltado o amplificador, né? Uma linha mais fraca. Engraçado que essas falhas são sempre para menos. Eu nunca vi um amplificador chegar aqui e dar 20% a mais do nada. Opa, antes estava dando a potência normal, quando vê do nada 20%, 30% a mais. É sempre, quando você testa posteriormente, para menos. Por quê? Por que que não erra para mais? Só erra para menos? Opa, vamos errar. Claro, né, gente? Errar para mais custa caro. Errar para mais dói no bolso. Qual que é o órgão mais sensível do corpo humano, Alif? O bolso. O bolso. Agora aprendeu. Eu falei que a letra B já está pensando que é os bagos. Não. É o bolso, meu amigo. Então, o que que acontece? É muito difícil a gente ver. Ah, errou para mais e tal. Tem algumas marcas que, de fato, eu já testei que dá mais. É igual alguns exemplos de algumas marcas regionais, mas que elas já cobram muito caro pelo produto. Então, tipo assim, um módulo de 3 mil que dá 4 mil, mas que custa onde uma marca normal, 5 mil. Vai. Então, esses aí, tudo bem. Esses erram para mais. Mas das marcas comerciais, né? Das marcas com abrangência nacional, quando erra, erra na maioria das vezes para menos. Ou entrega na risca, ou erra para menos. A não ser os pequenininhos ali de uma linha de uma certa marca que o GTC que sempre costuma entregar um pouquinho mais. Mas, ainda assim, lá de cima é a segunda parte do vídeo. Outra coisa que a gente percebeu, né? Que não pode deixar de citar nesse vídeo aqui. Agora, na segunda parte, a gente vai fazer alguns comentários mais pontuais. Para, 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 para. Carma, antes de continuar, olha só. Tem um recado top para você. Está rolando vários sorteios. Agora, a gente tem um site especial para sorteio. Está rolando vários sorteios paralelos. Está saindo prêmio praticamente todo dia. Então, confere lá na descrição aqui do vídeo o site apenas de sorteios da Infinite Som. Tem lotezinhos ali, rifinhas, a partir de 8 centavos, 10 centavos. Como é que fica assim, Adolf? Não tem como. Tem como? Até este telefone que está filmando a gente aqui, né? Está sendo loteado lá. Está sendo rifado para a gente poder adquirir um equipamento de mais qualidade para as nossas filmagens. Investindo sempre no nosso canal para levar um conteúdo de mais qualidade a você. Beleza? Então, bora voltar para o vídeo. Não confia em quem recebe patrocínio. Estou sendo polêmico aqui. Ou em quem tem ligação com a marca. Como assim, Bruno? Você não tem ligação com nenhuma marca? Claro que não. As marcas que eu mostro, que eu visito, que eu faço questão de enaltecer o trabalho, eu sempre deixo muito claro que é porque elas estão fazendo um bom trabalho e eu me propus a levantar essa bandeira de trazer para você coisas que eu acredito. Por exemplo, eu utilizo Stetson, utilizo JFA, utilizo Zino, utilizo alguns amplificadores da Taramps, dependendo desse projeto aqui, por exemplo, eu indiquei um amplificador da Taramps porque não tinha nenhuma outra marca que se adequava naquela necessidade para um determinado range de potência que seria ali para o TI, dois TIs, né? E eu ia utilizar um bridge, aí eu coloquei o DS250. Então, assim, mas por que que eu indico isso para os meus alunos de consultoria? Por que que eu indico para vocês de maneira pontual? Alguns produtos, não são todos, eu estou falando da marca, entenda, é produto por produto. Não é porque eu falei, ah, Stetson, todos os produtos da Stetson são raiz? Não, senhor! Todos os produtos da Taramps são raiz? Não, senhor, também! Está entendendo? Então, a gente tem que ser pontual. Então, eu falo daquilo que eu sei que entrega, mas nem todos os produtos entregam dessas respectivas marcas que eu citei. Agora, por que que você não pode confiar cegamente no cara ali que recebe um patrocínio, que recebe uma mensalidade da marca, que tem aquela boa e velha parceria fechada, né? Porque esse cara, ele vai defender, ele vai virar um fiel escudeiro daquela marca, porque o salário dele está atrelado ao falar bem da marca, ou seja, o patrocínio e tudo mais. Aí, o que que acontece? O cara desse, ó, não gostei desse produto, a marca, ó, eu sugiro que você fale bem, né? É assim que funciona, cara. Vocês acham que não? Vocês acham que não? Ó, como diz o Alisson, estou ficando velho já, meu amigo. Estou ficando careca, eu estava ficando, reverti o processo, mas é de tanto saber... Cabelinho branco não está correndo, não. É, os cabelinhos brancos, não, os cabelos... Não vou pintar cabelo, não. Vai ficar uma neve isso aqui, eu vi no Papai Noel, não pinto cabelo. Foda-se. Mas aí a questão é, olha, gente, eu tenho muita bagagem nesse mercado, muito tempo de mercado, sei exatamente como funciona. Então, assim, não estou dizendo para você pegar mal com aquele influenciador, para você deixar de assistir aquele que você sabe que tem um patrocínio, que tem uma parceria fechada, tal, mas é para você não levar o que ele fala ao pé da letra. Entende? Existe um interesse comercial. Então, onde existe interesse comercial, existe mentira. Infelizmente, é o que acontece. Pó, Bruno, é o que acontece. O veinho aqui está cansado de saber. Já viu, quando você era criança, você ia falar, escuta os mais velhos, escuta. Os mais velhos têm sabedoria. E eu tenho, vocês podem verificar aí toda a trajetória do nosso canal, toda a condução do nosso trabalho, que você vai ver que a gente sempre buscou a verdade, a gente sempre buscou nos aprofundar naquilo que é necessário para que a gente traga um parâmetro fidedigno do que está acontecendo no mercado. Então, meus queridos, por hora, não tem mais o que explanar nessa parte aqui do vídeo. Segunda parte do vídeo, vou comentar os resultados. Você que é membro vai ter acesso e a gente se vê lá. Beleza? Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho